E o Matos vai jogar na direita, está bem? Avançar. E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? E o Matos vai jogar na direita, está bem? Obrigado. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 5 3, 2, 3 4 5 3 Aplausos 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 Boa noite! 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 Vamos! Vamos! Vamos da maneira! Agora de barriga para o outro! Juta! Juta! E aí! Marcava o forno! É! Marcava o forno! Está no meu passado! Isso! Está bom! Campeão! Vamos! 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 Agora de barriga para o Brasil! Butto que acaba todo! Salve, isso é bom! Existe uma bat NärIE boards. Vamos! Vai fechar nesse jeito! Vai fechando. Ok, eu não entendi. Estou a riqueza! Tudo claro! Aplausos 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 Salva! 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 Criando as costas, Martinho. Criando as costas. Criando as costas. Criando as costas. Apenas sustenta. Criando as costas. Criando as costas. Criando as costas. Obrigado. Quinta. Pigan! Vivo. Leva minha, leva minha. Leva minha, leva minha. Leva minha, leva minha. Leva minha, leva minha. Leva minha.